DJ Taironi, esse é pressão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver DJ Taironi, esse é pressão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Eu só quero um amor Eu só quero um amor Eu só quero um amor Ela, ela, ela strip comigo El, na, na 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 sai, sai fla comum Ela, na, ela zal saco film El, na, na Espico em mim A MISO A MISO A MISO A MISO A MISO Ela 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 Ela